salve galerinha beleza de volta com avengers mais um videozinho aqui de vingadores top demais agora escolheu o torque vamos ver que o tor tem de bom pra nós equipar no martelo de 11 12 vamos ver se vai dar bom se inscreva no canal aí ó deixa o like compartilhe se inscreva e bora lá vamos ver o que vai dar nessa esse vídeo aqui no pautor que vai pegando não tá então com debilidade liberou olha o tor tem coisa pra caramba embora eu tenho roupinha legal não os médicos ou tem roupinha que mexe eu vou ter umas massas com ele é clássico de alumínio é de lápis como você está bem ótima tá bom um pouco nervosa eu acho deve haver um baú com equipamentos aí perto vamos achar então que a gente tem que correr achou certo e não quero bater quer lutar da porrada o bichinho tem um lugar sem fim ali e não estamos sozinhos a um baú com equipamentos por perto precisamos desses códigos de lançamento deixa comigo a um baú com recursos especiais perto da sua localização e aí o que o boato é é o o o o o o é que a pôr mais fofa não é? O que é isso? O que foi isso? O que foi isso? Isso Vamos acabar logo com isso Não se preocupe, a gente vai conseguir Por acaso, Benzão é o comandante da base? Aquele na área central Sim Vamos chamar a Benzão Vamos coxar Vamos coxar Meע Vem Eu gosto de poder Doidão É É É É É É É Onde Volta! Não, não, não. Não, não. Mais um inimigo, não. E aí Ótimo trabalho. Extraindo os códigos de lançamento agora. Já tá na hora de partir de elevador? Ainda não. O elevador é controlado por um sistema de autenticação múltiplo energizado por três caixas de energia. O Jarvis vai precisar controlar elas pra falsificar a autenticação e botar vocês lá dentro. Por que que nunca é fácil? Lá vamos. Mais alguém? Limpo. Não. Sob. Sob. O. Peguei-se. Que gui-se-se. Ate. sem cumprir Eu estou seguro Você está na Jack não estamos sempre Neste jogo mais fácil a jogabilidade bom trabalho pessoal o que é isso aqui eu não abro essas portas que eu não entendo é agora ou nunca, Cap é melhor entrar naquele elevador antes que eles desliguem tudo oh, screw me não podemos deixar eles desligarem o elevador calma tia mas já vai quieta o facho equipamento um de 10 um de 11 aqui habilidade é para mais uma vou apanhar aqui show eu vou cair em cadê o inimigo o 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 E aí E aí E aí Vocês precisam tirar a A&M dessas caixas. Como é que eu saio daqui? Isso aqui é chato. Todas as travas de segurança do elevador estão desligadas. Pode ir, Cap. Tá legal. Agora sim. Um passeio de elevador super longo. É só eu. Atenção, senhor. A subida vai ser um tanto... turbulenta. Opa! Segure-se, pessoal! Incrível! Não dá pra saber que defesas esse satélite tem. Vamos entrar, fazer esse lugar se autodestruir e cair fora. Foi claro? Alto e claro! Que senhor! Detectando a ativação de múltiplos oponentes. Qual é o plano? Abrir caminho até a área central e sobrecarregar os sistemas de energia. Encontrem um pouco forte. Tira as portas da área central. Que medo! Pra vocês verem rápido, hein? Não, não. Não. Um. Vamos cá. Aqui tem mais animais. Ah! E Amy, curte mesmo. Uma redundância, né? Curte mesmo. É melhor derrubar tudo ou esse satélite vai continuar no ar. Estamos esperando, Capi. Assim que derrubar os processos, vamos espalhar a mensagem o máximo possível. Não, 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 não. Sobrecarga de energia na estação. Isso? Toma essa! Você não vai ter! Agora você conseguiu! Mais um inimigo desse lado. Não, 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 não. A rede de comunicação está começando a ruir. Vamos poder transmitir para nossos postos na costa leste e depois para o mundo. Preciso de assistência! Não, não, não. Eu entendo que de novo em todo o mundo. Aqui tem uma dupla coisa. Não, não. Não, não! Não, não. Não, 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 não. Ah porra, vou pro final, toma Vamos lá Você tem 30 segundos restantes. Eu não entendi nada, não entendi, não entendi, não entendi. Saiam daí, vai explodir! Você tem 30 segundos restantes. Você tem 30 segundos restantes. Você tem 30 segundos restantes. O que é que eu estou fazendo? E aí E aí E aí E aí E aí Aviso, em período de agulhação e estágio crítico, evapuação inédita. Eu não gostei de jogar com Thor não, deu muito certo. Não gostei não. Hummm... Jarvis, transmita a mensagem. Agora mesmo, senhor. Aqui é o Capitão América. Se você está resistindo à tirania da I.M., ou se está com medo e não sabe para quem pedir ajuda, saiba que os Avengers voltaram. E não vamos decepcionar você de novo. Hummm... Ah, biscoi outro personagem, acho que isso aqui não vai não. Deus me laiva. Onde o Capitão? Onde o Capitão, porque o Capitão é outro nível. Selecionar a missão. Selecionar a missão. Mais dois. O que é isso aqui? Nossa, não tem logo, saia doido. Porta-aviões. Aqui é... Editor. Um mais aqui. Vamos ver. Vamos ver se dá bom. Será que não é Capitão mesmo? É um Capitão. Capitão América. Identificamos uma instalação da I.M. que está vulnerável a ataques. Apesar de ainda haver cintoides de segurança, esperamos que os Avengers consigam vencer facilmente. Acabem com as forças da I.M. que encontrarem. Apesar de alguns jogos, até estives. Apocalipse. 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 e o capitão de alta roupa nem viste em outro traje e para o local no seu monitor calma já o o quão de 11 e o quão de 15 Boa 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 Da hora, mas não tá aberto ainda. E aí, galera? Vamos derrubar esses caras. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Eles não estavam na nossa altura! Estes inimigos devem ser destruídos. Não importa quantos são, vamos conseguir! Todos são em volta deles! Não, 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 não! Que saco, bicho. Nossa, que saco. Os insetos aqui, a gente é um saco. Tope. Não dá, mano. Não precisa de like. Preciso de sangue, preciso de sangue. Eita, peguei. Nossa, dá guarda, dá guarda, dá guarda. Chega! Hora de tirar uma soneca! Tenta me acompanhar. Tenta loco... Tenta! Tinta voca. Tenta vocai?! Tenta vocaiou, você? A gente pressed注 believe. Ah, bagunçinha. Os inimigos foram derrotados. Boa. Boa, boa, boa. Missão cumprida. Bom trabalho, Avengers. Esta não será a última vez que atacamos os inimigos. Nós temos as forças da AIM, mas isso deve enfraquecer significativamente suas capacidades. Vamos colocar aqui. Aqui ele já fez. Tem a do Thor. Tem a principal. Aqui ele já fez. Aliás, aqui é forte para pegar. Vamos fazer o Thor agora. Vamos ver aqui. O Thor. O Thor. A S.H.I.L.D. interceptou uma conversa um tanto bizarra em uma antiga frequência da AIM. Já vi muitas coisas que os mortais considerariam bizarras. Ouça você mesmo. O protótipo está pronto, meu senhor. Fez muito bem, S.H.I.L.D. da Leal. É, é a minha voz. Reúna os despertados. E vamos começar. Que artimanha é esta? Jarvis, o que já descobriu? Somente que a comunicação se originou na Escandinávia. Não tenho registros sobre... Despertados. Isto não pode continuar assim. Partimos imediatamente. Thor ficou bravo. Não, não quero ir com o Thor não. Hulk, Kamala. Vamos com o Steve Rogers. Bora. Thor, Hulk. Temos que descobrir quem são os despertados. E o que o protótipo deles faz. E não nos esqueçamos do façante que está me imitando. E mal. Achei bastante parecido. Não era, não. Você não ficou lisonjeado? Bom, eu acho que não é só falsidade ideológica que está rolando aqui. Dices... Será que está rolando aqui? Vamos lá, cara. Tô. Não tem licença de dor. Vamos lá. Não tem licença. E eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. a mensagem veio desta floresta os registros mostram que há uma base da ae m desativada aqui mesmo assim os edifícios permanecem esse não é o protocolo da ae m normalmente eles limpam tudo o mistério se aprofunda começo a suspeitar que há não disponível muita coisa pra você desbloquear você é duro 1 de 13 1 de 13 1 de 14 já deu não faz aqui tá no máximo já tá, chegou ao máximo eu nunca deixou isto eu não tenho tanta certeza não é do feitinho deles de qualquer forma vamos até o local da chamada o ponto de origem da chamada está próximo o que é isso? um monumento deturpado dedicado a mim e ao caminho para casa que quer que isso seja vamos dar uma olhada com cuidado é o que parece escanearei o monumento para obter respostas temos a vantagem a 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